Boa noite, Deus abençoe e guarde a sua vida. Eu quero orar por você, para que Deus venha abençoar a sua noite e o seu dia de amanhã. A Bíblia diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Então, antes de orar, eu quero falar algo da parte de Deus para você. Por que você ainda não recebeu a sua bênção? Por que não chegou o dia da sua vitória, o dia da colheita? A palavra de Deus diz assim, que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Então, é hora de pedir, é hora de buscar. Faz o que você pode fazer. Sim, é hora de bater na porta de Deus com oração. Então, ore, peça, confie, faça a sua parte e Deus vai fazer a dele. Amém? Eu quero orar por você agora. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço agora que o Senhor visite a mente, colocando uma ideia, dando estratégia, transformando a mente para que a vida seja transformada. Abençoa essa noite de sono, nessa noite abençoada. Que o Senhor possa mudar o dia de amanhã para melhor. Porque o amanhã te pertence. Vá à frente, muda a história. E entra agora, Senhor, através do nosso pedido. Porque nós estamos batendo em oração na tua porta. O Senhor é quem provei. Então, Senhor, seja a nossa provisão. Seja, Senhor, o financiador do nosso projeto. Seja aquele que faz todas as coisas. Porque a bênção é nossa. Mas a glória é tua. Vamos te glorificar. Senhor, dê uma noite de paz e de descanso para essa pessoa. E transforme a mente dela para que ela creia na tua palavra. Que ela faça o que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Amém? Deixe o seu nome aqui embaixo nos comentários. Eu quero orar por você. Muitas vezes você não recebeu porque pediu mal. Então, agora você vai pedir bem. E eu também quero orar para que Deus venha te abençoar. Deixe aqui nos comentários o seu primeiro nome. Amém? E se você gostou, deixe o seu like. E compartilhe com alguém que precisa de uma bênção. Eu tenho certeza que essa pessoa vai te agradecer. Se você puder, compartilhe com sete pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai te mostrar. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus compartilhando. E levando essa oração a quem precisa. Deus abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus.